O Forte São João Batista foi construído em 1708 pelo governador e capitão-general da Madeira, Duarte Sodré Pereira, para proteger a Baía de Mexique no contexto da Guerra Civil Portuguesa, entre 1828 e 1834. Já em 1910, a sua estrutura foi utilizada como hospital para o tratamento da cólera e depois foi rentabilizado como colónia de férias para as crianças do governo de Santa Clara, situado no Funchal. Após o 25 de abril de 1974, este Forte serviu de alojamento a alguns retornados das ex-colónias portuguesas em África. Desde então, e até 2002, o Forte São João Batista esteve na posse de algumas famílias de Mexique, sendo que apenas em 2005 foi anunciada a obra de restauração deste edifício. Contudo, esta obra permanece inacabada até os dias de hoje. Contudo, esta obra permanece inacabada até os dias de hoje. Amém. 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 Amém.